O E dele, ele ergue a galera, só que não mata, tá? Tá. Você só desabilita. O F, ele dá um dash louco pra frente. Caralho, um herói aqui, fodeu. Beleza. É o Luke. É o Luke não. Ah não, é você ali. Nossa. Matei um herói, chupa! Não tô nada, o Han Solo tá aqui. Não, eu matei o Luke. Ah tá. Não, não tem Luke, você matou a Rey. Sei lá que que é a piranha que eu matei. Eu acho que é muito mais legal a forma dos heróis aqui do que era o outro. Eu sinceramente tô gostando desse jeito. Agora fizeram um bom trabalho. Ah, fechou a porta aqui, cara. Ah, eu entrei no respawn do cara, a porta fechou comigo lá dentro. Me metralharam, mano. Não adianta fugir não, viado. Eu vou atrás de você. Mortei a Rey, chupa! Nossa, o Rey me cagou a vida, velho. Chupa seus porosinhos cantinho. É, acho que é isso mesmo que você falou, Kusseroth. Tô com 466 cravada aqui, tipo, eu não mudo. Segure a sala de treinamento antes que os reforços chegam, o Naboo vai cair para a armada separatista. O cara quer pegar um herói cara, esses bichos não moram. Nossa, matando geral nessa porra, chupa. Os caras estão lá fazendo lado a lado. O cara me deu, o cara... Matei geral e eu morri, porra. Ganhamos, foi bem na hora. Acabei com o chico do cara. Aurei está comigo. Estou dando override. Aurei fugiu de medo, cara. Beleza, ela me ignorou. Ela passou para imaposidade. Aí ela veio para mim agora. Beleza! Fiz! Ah, cuzão! Matou? Já chorei. Um cara... Eu perdi o ataque no meu canto. Caralho o que está acontecendo? Nossa eu empurrei dois pela garganta. Ou foi um só? Parecia dois mano. Eu sei que eu estou. Beleza. Caralho. 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 Nossa matei a Rey enforcada, chupa ai piranha. Isso é muito lixo. Caralho. Caralho. Olha a piranha Tomou a piranha, morreu Tomou a piranha Ah, merda Tomou a piranha 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 Tomou a piranha